Frávio. Oi. Nossa, teu sarame é grosso. E só tem metade aqui, hein? Meu Deus! É sério. Serve pra mim uma dose aí. Espera aí. Não, 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 Frávio, não, não. Não importa dose nenhuma, não. A Brit não tem idade pra isso. Quer falar de idade, pai? Tu quer falar de idade? Então vamos falar de idade. Só não tem idade pra tomar cachaça. Vai pra dentro de casa, vai tomar uma canja, vai tomar uma... Opa! Bem, minha querida, vem cá. Opa, tudo bem? Olá. Olha só. Minha filhada, Janice. O que é essa, Janice? Horrorosa. Feia demais e esquisito. Um cão, essa garota, um cão. Brit, não faz isso com a menina, que isso? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. A Janice veio pra fazer o teste pro filme. Quê? Aham. Eu sou atriz profissional. Já fiz teatro na igreja, já fiz teatro na escola e também já fiz figuração na TV. Querido, só te perguntar uma coisa. Por acaso eu tenho cara de RH pra tu estar me apresentando o teu currículo? Brit, vem cá. Meu Deus do céu. Brit, não faz isso com a menina, Brit. Faça, senhora, que tu não vai se inscrever a nada. Cartico é que tu não é da comunidade. Tu chegou aqui falando de novo com o assunto, tu não é da comunidade. Não pode... Ih, o que é isso? Olha ali o cartaz. Não tem nada disso escrito ali, não. E eu não escutei nada disso. Tu não escutou, Cartico. O que é que o teu forte é fará? Não é escutar. Olha, Geraldo, eu vou te chorar. Eu sairia de dentro que tava o inferno. Eu vim pra fora. Tá outro inferno. Vou te falar. Óbvio. Óbvio. Não, olha só. Que eles vêm atrás. De ladinho. Não, não. Olha só, eu vou te falar. Quando tu pensa que as coisas tão indo bem... Aí vem o cão atrapalhar. Pois é. É isso mesmo. Quase que eu farei isso pra Yara. Olha, queria. Das feia que me desculpe. Mas pro cinema, beleza é fundamental. Então tu corre pro teatro. Tá sentada, bonita? Ai, eu sento, tu sente-se. Vai, manda no calor no que eu aguento, querida. Olha aqui, a Geraldo trouxe na filiada dela de Nova Iguaçu pra se inscrever no concurso. O quê? É, senta que tem mais. E outra danada ainda falou sabe o quê? Que ela é uma atriz experiente, profunda. O quê? Porra, vocês tão surdas, eu vou ter que repetir. Não, é trabalho de corpo, porra. Pronto. Olha aqui, ó. Se ela é experiente, eu também sou uma barraqueira experiente. Eu vou lá fora. Que galinha de fora não vai ciscar no meu terreiro. Ah, não vai mesmo. Não vai mesmo. Tá tocando aqui, mãe. Obrigada. Ô, Maicon. Tocou aqui. O meu vibrou também. Eu adoro quando vibra. Tu viu aí? Menina, eu vou saber... É o homem do concurso. Gente, nós somos selecionadas. Ai, eu não tô acreditando que a gente foi selecionada pro teste. E ele veio aqui amanhã pra gente fazer um vídeo. Para, porra! Você gritaria de maluco, porra! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que isso, mãe? Eu tô agradecendo. Meu Deus, eu agradeço. Obrigada, obrigada pro meu espírito. Obrigada. Tá se encaminhando que eu não aguentava mais ele. É verdade. Ai, eu descobri também que o cinema é putaria. Eu tô doida pra fazer um negócio. É verdade.